Procurando pelas ofertas Sephora Abril 2024? Bem-vindos ao Descubra Promo, seu guia das melhores compras. No vídeo de hoje, te mostraremos tudo sobre a Sephora, muitos brindes e os cupons de descontos. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas. Kerastase Premier. Escolha seu Travel Size nas compras acima de R$ 299. Sephora Wiki Collection, com até 50% off. Dior, o presente ideal para o dia das mães. Benefi, eleve os cuidados com seus poros. Fenty Beauty. Escolha o seu Mini Asi Drop em compras a partir de R$ 199. Novidades da família Benefi, dê por efecional. E agora os cupons de desconto da Sephora válidos para abril 2024. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Especial Benefi. Garanta seu brinde. Use o cupom Porecari. Suas compras com 10% off. Use o cupom Sephora 10. Garanta 10% na marca. Use o cupom Uela. Aproveite seu brinde exclusivo. Use o cupom Cizeido. Ganhe brinde Rabanne. Use o cupom Mini Rabanne. Ganhe brinde da marca. Use o cupom Mini Givente. Especial Carolina Herrera. Use o cupom Brindec. Ganhe brinde da marca. Use o cupom Mini Benefit. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons da Sephora, que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, para receber as melhores ofertas e cupons de desconto para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima!